Olá, amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. A gente vai olhar a etiquetinha do ventiladorzinho da Mundial. Ventiladorzinho da Mundial, 140 watts. Vamos ver o que veio na etiqueta dele. Vamos ver se a gente vai conseguir ler tudo. Vamos lá. Então aqui a gente já tem... Aqui já tinha que ser tudo AA e não é. Já não começou bem aí. Vamos lá. Então aqui a gente tem... Olha lá, V. V40B Mundial. Três velocidades. E aqui? Ele não se saiu bem na velocidade alta. A alta é a baixa. Ele foi A. A baixa A. A B. A velocidade média B. E a alta C. Eu acho que ele faz muito barulho e pouco vento na C. E... Pelo jeito tinha que fazer mais vento mesmo, né? A eficiência energética dele não ficou boa, né? Bom, vamos ver aqui. Aqui a gente tem o consumo dele mensal. Isso é para uso de 30 horas. Não é para usar o mês inteiro 8 horas por dia que dá 240 horas não, tá? Isso daqui é por 30 horas. Então uma hora só por dia, né? O certo deveria vir marcado aí 8 horas por dia, pelo menos na minha opinião, né? Então... É... Se você for usar uma hora só, vai gastar isso. Mas geralmente você vai usar mais, né? Então você tem que multiplicar isso daqui por 8, geralmente. E daí você chega no certo aí. No valor certo aí, tá? Aqui a eficiência energética dele... Eficiência energética dele. Não foi nada boa, hein? 0, 0, 0, 03. Geralmente teria que dar 0,03... 0, 0, 0, 05, né? Bom... A vazão também é pequena e é pequena mesmo. Porque olha... Faz pouquinho vento, né? A vazão... 1, 13. Eu esperava mais vento dele. Mas é um, 13. Aqui... Esse 40 é o tamanho da hélice tá? E aqui o 45 é... É... O tamanho da grade, tá? Então, a grade dele tem 45 centímetros e a hélice tem 40 centímetros. Então, são essas informações aí que a gente tem na etiquetinha dele. Eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. E dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais!